Música Categoria 61 quilos Sexta número da noite em categoria 61 quilos Atenção para o pôrner azul O Wesley Moura O Wesley Moura O nome tinha nasceu Peloço nosso almoço apresceu Sinto no céu Do meu astral Parece o cara me alisar Hoje em dia Vou te esperar O Wesley Moura O Wesley Moura O Wesley Moura O Wesley Moura Vou te esperar O Wesley Moura O Wesley Moura Ou se slate O Wesley Moura Em clima A gente am soa Queremos Seja a rádio, não vai, não vai estar lá I'm waiting for you, I'm waiting for you Don't you say that I'm waiting for you I'm waiting for you, I'm waiting for you Don't you say that I'm waiting for you 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 I'm waiting for you